E a partir de 1º de janeiro, os veículos de transporte coletivo de passageiros terão novas regras de segurança. Os ônibus e micro-ônibus comercializados no Brasil deverão estar equipados com janelas e saídas de emergência no teto identificadas. Além disso, será proibida a utilização de pneus reformados no eixo dianteiro.